Alô galera, aqui é a Janaína E eu também tô aqui juntinho com vocês no Guariba Acontece E o nosso encontro é aqui Chego na balada, vestido bem curtinho Decocha aparecendo, eu tô podendo Uma arada fica louca quando desfilo na pista Hoje eu tô preparada, já tenho minha lista Você, 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 você Hoje eu tô escolhendo com quem eu vou mexer Você, 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 você Hoje eu tô escolhendo com quem eu vou mexer